DJ Ribamar Você já tomou conta de mim Já vim se pode tentar analisar Melhor acertar do que estupido Amor da minha, amor da minha, amor da minha Já vou brincar um desenho de aviões Assim os minhas cheias estão pegando aviões Eu já quis um treino de corações E ouvir diversas e delas canções Ele é um problema sem solução Vem e os nomes andaram no teu coração A noite fala que ela bem que bate E os meus meus sonhos que ele me invadem Não todo mundo vai ter causa do morango Olho o que faz comigo Já ouvi poetas falando de amores Já ouvi poemas falando de flores Já ouvi todo o mundo Todas as outras cores Olho os meus velhos importadores Euilles com o bar, é um anjoia rara Pelo em que divino só é limitada Oh... Meu orgulho de veneno Meu orgulho de veneno Estrela do céu, vejo ele passar Na janela do quarto do segundo andar Simplesmente lindo, me deixa assim, ah Não tô dormindo mais por causa do morrer Olha o que fecho, garoto de veneno Garoto de veneno Garoto de veneno Equipe Reggae Music O maior sistema reggae do Brasil DJ Ribamar Mix Oficial A cada remix é uma emoção Não 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 Obrigado.